Música Música Louvado seja o nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Sejam bem vindos irmãos e irmãs Devotos e devotas De nossa querida mãe Nossa senhora do perpétuo socorro Cumprimentamos também Todos os irmãos e irmãs Que se juntam a nós nesta novena Através da TV Grão Pará Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé e esperança Entoemos o primeiro hino Música Oh Virgem Maria Que é tudo alegrão A vida Só com Que falta Jamais Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Sim, vossa Sim, vossa imagem É estrela de paz Que em nossa viagem Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Primeira oração Primeira oração Oh mãe do perpétuo socorro Eis aqui a vossos pés Eis aqui a vossos pés Um pobre pecador Que recorre a vós E ponha em vós a sua confiança Oh mãe de misericórdia Oh mãe de misericórdia Tende piedade de mim Sei que todos vos chamam O refúgio e a esperança dos pecadores Sede, pois também O meu refúgio e a minha esperança Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo Dai a mão a um pobre pecador Que se vos entrega e se consagra para sempre Ao vosso serviço Louvo e agradeço a Deus Que pela sua misericórdia Me inspirou uma grande confiança em vós Vejo nesta confiança O penhor de minha eterna salvação Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado Por não ter recorrido a vós Mas com o vosso socorro Serei sempre vitorioso Sei que me havéis de ajudar Se me recomendar a vós Mas nas ocasiões perigosas Temo não vos invocar E causar assim a perda da minha alma Peço-vos encarecidamente Me concedais a graça Quando o demônio me tentar De recorrer a vós repetindo Oh Maria, socorrei-me Oh mãe do perpétuo socorro Não permitais que eu perca o meu Deus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Amém Santa Maria, Mãe de Deus Amém Nossa Senhora Mãe do perpétuo socorro Segunda oração Ó Mãe do perpétuo socorro Concedei-me a graça De invocar sempre O vosso nome poderosíssimo Pois é o nosso socorro Durante a vida E a nossa salvação Na ocasião da morte Ó Maria Virgem docíssima e puríssima Que o vosso nome Seja adoravante A aspiração de minha alma Ó minha soberana Não tardeis em me socorrer Quando eu vos invocar Pois em todas as tentações Que me assaltarem Em todas as minhas necessidades Nunca deixarei de vos invocar Repetindo sempre Ó Maria Ó Maria Que força Que ternura Que doçura Que confiança sente minha alma Quando pronuncio o vosso bendito nome Quando penso em vós Agradeço ao Senhor Por vos ter dado este nome Tão doce Tão amável Tão santo Tão poderoso Para o meu bem Mas não me contentarei De pronunciá-lo com amor Que o amor Que me lembre Sem cessar Que vos devo invocar Ó Mãe do perpétuo socorro Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é seu nome O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é seu nome Nós estamos no início Da nossa caminhada Quaresmal Rezemos esta terceira oração Pedindo ao Senhor O dom da conversão Ó Mãe do perpétuo socorro Sois a dispenseira De todas as graças Que Deus concede Aos infelizes pecadores E se vos fez Tão poderosa Tão rica E tão boa Foi para nos socorrer Em todas as nossas misérias Sois a advogada Dos pecadores Mais abandonados Que a vós recorrem Socorrei-me Pois Que a vós Me entrego Eu vos recomendo A minha eterna salvação Ponde-me no número Dos vossos servos Mais dedicados Tomai-me Debaixo Da vossa proteção Isto me basta Se me socorrer Desnada temerei Porque me alcançareis O perdão De todas as faltas Não temerei Os demônios Porque sois Mais poderosa Do que todo o inferno Não temerei Mesmo O meu juiz Jesus Cristo Porque basta um pedido Vosso para apaziguar Temos somente Deixar por negligência De me recomendar A vós E assim causar A perdição De minha alma Ó minha soberana Alcançai-me O perdão Dos pecados O amor De Jesus Cristo A perseverança Final E a graça De recorrer Sempre a vós Ó mãe Do perpétuo socorro Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora É de nossa morte Amém Pelas estradas Da vida Nunca sozinha Estás Contigo Pelo caminho Santa Maria Vá Vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Santa Maria Vem conosco Vem caminhar Santa Maria Vem Oração de Santo Afonso A Maria Santíssima Virgem Imaculada Maria Minha Mãe A vós Que sois a mãe De meu Senhor A rainha do mundo A advogada A esperança O refúgio Dos pecadores Recorro Hoje eu Que sou o mais Miserável De todos Aos vossos pés Me prostro Ó grande Rainha E vos dou Graças Por todos os benefícios Que até agora Me tem desfeito Especialmente Por me haver Deslivrado Do inferno Por mim Tantas vezes Merecido Eu vos amo Senhora Amabilíssima E pelo amor Que vos tenho Prometo Servir-vos sempre E fazer Quanto possa Para que de todos Sejais servida Em vós Depois de Jesus Ponho todas As minhas esperanças Toda a minha salvação Aceitai-me Por vosso servo E acolhei-me Debaixo Do vosso manto Ó mãe De misericórdia E já que sois Tão poderosa Para com Deus Livrai-me De todas As tentações Ou impetrai-me Forças Para vencê-las Até a morte A vós Suplico O verdadeiro amor A Jesus Cristo De vós Espero alcançar Uma boa morte Minha mãe Pelo amor Que tendes A Deus Vos rogo Que me ajudeis Sempre Mormente No último instante De minha vida Não me desampareis Enquanto não me virde Já salvo No céu A bendizer-vos E a cantar As vossas misericórdias Por toda a eternidade Assim espero Assim seja Vem para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Quero entender melhor Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Naquele tempo O Espírito levou Jesus Para o deserto E ele ficou no deserto Durante quarenta dias E aí Foi tentado por Satanás Vivia entre os animais selvagens E os anjos O serviam Depois que João Batista Foi preso Jesus foi para a Galileia Pregando o Evangelho de Deus E dizendo O tempo já se completou E o Reino de Deus Está próximo Convertei-vos E crede no Evangelho Palavra da salvação Glória a vós Senhor Minhas irmãs E meus irmãos Nós estamos Iniciando Na nossa igreja A nossa Caminhada Quaresmal Um tempo Pessoal E comunitário De conversão A quaresma É o nosso tempo De preparação Para celebrar bem A Páscoa De nosso Senhor Acontece Que na nossa igreja Assim como Na nossa vida Lá em casa As festas São antecedidas De um tempo De preparação Quanto maior É a festa Maior Deve ser o tempo Da sua preparação Assim sendo Para celebrar O Natal De nosso Senhor Que é a segunda Festa mais importante Do ano Nós nos preparamos Ao longo Do tempo Do Advento Um tempo De quatro domingos De aproximadamente Quatro semanas Para celebrar A Páscoa De nosso Senhor Que é A maior festa Do ano Litúrgico A festa Mais importante Da igreja A festa Mãe De todas As outras Festas Na igreja Nós Nos preparamos Ao longo Da quaresma A quaresma É portanto Este tempo De preparação Para chegarmos As celebrações Da Páscoa De nosso Senhor Em boas condições Com o coração Renovado Reconciliados Com Deus Nosso Senhor E também Com os nossos irmãos E as nossas irmãos A quaresma Começa Na quarta-feira De cinzas E se encerra Na quinta-feira Santa Antes De começar O tríduo Pascal Com a celebração Da ceia Do Senhor Ou a celebração Do lava-pés Como nós Comumente Chamamos A quaresma Dura Quarenta Dias Porque O número Quarenta Na Bíblia Aparece Para Indicar O tempo De duração De vários Eventos Importantes O número Quarenta Na Sagrada Escritura É simbólico E indica Um tempo De preparação Para algo Importante Que vai Acontecer Basta A gente Se lembrar Rapidamente O dilúvio Que preparou O surgimento De uma nova Humanidade Durou Quarenta Dias E quarenta Noites Moisés Antes De receber As tábuas Da lei Esteve No monte Sinai Orando A Deus Durante Quarenta Dias A caminhada Do povo De Deus Quando saiu Da terra Da escravidão E marchou O rumo A terra Da liberdade Durou Quarenta Anos Nosso Senhor Jesus Cristo Como nós Acompanhamos No evangelho Hoje Antes De iniciar O seu Ministério Público Foi para O deserto Onde foi Tentado Por satanás E ali Permaneceu Durante Quarenta Dias A ascensão De nosso Senhor Ressuscitado Isto é A sua volta Gloriosa Para o pai Aconteceu Quarenta Dias Depois Da sua Ressurreição Então como a gente Pode ver O número Quarenta Aparece Para indicar O tempo Da duração De vários Eventos Importantes Na Sagrada Escritura Na quarta Feira de cinzas Nós Iniciamos A quaresma Onde recebemos As cinzas Sagradas E assim O fazemos Porque As cinzas Tem dois Significados Tem dois Sentidos Em primeiro Lugar Elas Indicam A nossa Frágil Condição Diante De Deus A frágil Condição Do homem E da mulher Diante De Deus Abraão Quando Fala Com o Senhor Ele Diz Que Ele se Reconhece Como sendo Pó E cinza Também Jó Tem esta Consciência De ser Pó E cinza Do pó Viemos E ao pó Voltaremos Em segundo lugar As cinzas Indicam também Um coração Arrependido Que deseja Voltar Ao bom Caminho Tanto Tanto assim Que o povo De Deus Quando Se arrepende E quer Voltar Ao convívio Com o Senhor Para obter De Deus A libertação Ele coloca Cinzas Nas suas Frontes O rei De Nínive Quando toma Conhecimento Da conversão Do seu povo Diz a escritura Senta-se Sobre as cinzas Então as cinzas Também São sinal De arrependimento De um coração Que deseja Voltar-se Para Deus As cinzas São obtidas A partir Da queima Dos ramos Que foram Abençoados No domingo De ramos Do ano Anterior Então veja Como a igreja Se serve De sinais De gestos De coisas Simples Mas que Agregam Valor A nossa Liturgia Agregam Valor As nossas Celebrações Na passagem Do evangelho Que nós Escutamos Jesus Inicia A sua pregação Dizendo O tempo Já se Completou E o reino De Deus Está próximo Convertei-vos E crede No evangelho Jesus Jesus Prega O reino De Deus Jesus Convida-nos A conversão E Sempre que Jesus fala Do reino De Deus Que é O conteúdo Da sua pregação Jesus imprime Um caráter De urgência Dizendo O reino De Deus Está próximo O reino O reino De Deus Está perto O reino De Deus Já chegou O reino De Deus Está no Meio De vós E Jesus Diz isto Porque Ele Inaugurou O reino De Deus Nós Já vivemos No tempo Do reinado De Deus O reino De Deus Já teve O seu início E caminha Para a sua Plenitude Na teologia Se diz Que o reino De Deus Situa-se Na esfera Do já E do ainda Não Já foi Inaugurado Mas ainda Não alcançou A sua forma Final A sua Plenitude Isto Só vai Acontecer No final Dos tempos Quando Jesus Vier Pela segunda Vez Aí vai se Concretizar Aquilo que nos Diz São Paulo Deus Será Tudo Em todos Ou ainda Aquilo que está No livro Do apocalipse Quando isto Acontecer Não haverá mais Nem pranto Nem dor Porque o próprio Deus Vai Enxugar As lágrimas Do nosso Rosto Entretanto É importante A gente Perceber Jesus Inaugurou O reino De Deus Mais que isso Jesus É a personificação Do reino De Deus Jesus É o reino De Deus Onde está Jesus Aí está Também O reino De Deus Portanto O reino De Deus Já é Uma realidade No coração Na alma De toda De toda Pessoa Crente O reino De Deus Está Aqui Na igreja O reino De Deus Está Na nossa Casa Na escola No nosso Trabalho Onde quer Que os Crentes Estejam Aí Está presente Também O reino De Deus Porque está Presente Jesus Nosso Senhor Depois Depois Como vimos Jesus Nos convida A conversão Ao longo Deste tempo Da quaresma E a conversão É a tradução Da palavra Grega Metanoia Que indica Uma mudança De mentalidade A conversão A que somos Chamados Neste tempo De quaresma Não é uma conversão Superficial Trata-se De uma conversão Profunda Que alcança O mais íntimo Do nosso ser Trata-se De uma conversão Que muda O nosso jeito De pensar O nosso jeito De sentir O nosso jeito De falar E o nosso jeito De agir É esta conversão Que nos faz Homens novos Mulheres novas Novas criaturas Que o Senhor Pede De nós Eu gostaria De compartilhar Convosco Quinze Simples atos De caridade Que são Atribuídos Ao Papa Francisco Diz assim Quinze Simples atos De caridade Primeiro Sorri Um cristão É sempre Alegre Segundo Agradecer Embora Não precise Fazê-lo Terceiro Lembrar Ao outro O quanto Você O ama Quarto Cumprimentar Com alegria As pessoas Que você vê Todos os dias Quinto Ouvir Ouvir a história Do outro Sem julgamentos Com amor Sexto Parar Para ajudar Estar atento A quem precisa De você Sétimo Animar A alguém Oitavo Reconhecer Os sucessos E qualidades Do outro Nono Separar O que você Não usa E dar Para quem Precisa Décimo Ajudar A alguém Para que ele Possa Descansar Décimo Primeiro Corrigir Com amor Não calar Por medo Décimo Segundo Ter Delicadezas Com os que Estão Perto De você Décimo Terceiro Limpar O que você Sujou Em casa Décimo Quarto Ajudar Os outros A superar Os obstáculos E décimo Quinto Telefonar Para os seus Pais Trata-se De Quinze Simples Atos De caridade Atos Que manifestam O nosso Amor Para com Deus E para com O nosso Próximo Atos Que se postos Em prática Nos ajudarão A termos Uma santa Caminhada Quaresmal Gostaria de lembrar Também Que neste tempo Nós católicos Somos convidados A prática Da esmola Do jejum E da oração O jejum Como nos lembra O Papa Francisco Possui Dois sentidos Tem um sentido Espiritual Que é De nos Associar A paixão Aos sofrimentos Ao sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo E com isso Nos fortalecer Na nossa fé Na nossa Caminhada Para Deus Mas o jejum Possui também Uma dimensão Um sentido Social Por isso Em 2016 O Papa Francisco Disse Jejum Não é só Abster-se De pão Jejum É também Repartir O pão Ou seja Aquilo que você Deixa de comer Aquilo que você Deixa de consumir Ao invés de guardar Para o dia seguinte Para o Tempo Posterior Ao período Da sua penitência Você Doa Para alguém Que precisa Foi com esta Mentalidade Que o Papa Clemente Lá no início Da igreja Conseguia alimentar 500 pobres De Roma Com o resultado Do jejum Da igreja As pessoas Não comiam E doavam Para os pobres Foi com esta Mentalidade Que São Basílio Construiu Vilas populares Para dar Moradia Aos que não tinham Onde morar As chamadas Basiliades As pessoas Jejuavam E doavam E com esta doação Ele conseguia Construir Estas vilas Populares Então o jejum Tem duas dimensões A dimensão espiritual E a dimensão Social Peçamos a Deus Nosso Senhor A graça De termos Todos Uma santa Caminhada Quaresmal Assim seja Amém Ó soberana Nossa Vós sois O nosso Refúgio Nosso Corro nas Necessidades E tribulações Oremos Senhor Jesus Cristo Que nos deste Vossa Mãe Para ser Mãe Nossa Sempre pronta Para nos socorrer Concedei Nos suplicamos Vos que Implorando Assiduamente Sua maternal Assistência Mereçamos gozar Perpetuamente Do fruto De vossa Redenção Amém Benção Da saúde A nossa Proteção Está no nome Do Senhor Que fez O céu E a terra Ouvi Senhor Nossa oração E chegue A vós O nosso Clamor O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Oremos Olhai Ó Pai Estes Vossos Filhos E filhas Cujos Corpos Estão Prostrados Pela Enfermidade E Reconfortai As almas Que criastes Afim De que Purificados Pelo sofrimento Logo Se sintam Restabelecidos Por vossa Vontade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Jesus Cristo Esteja ao vosso lado Para vos defender Amém Dentro de vós Para vos conservar Amém Diante de vós Para vos conduzir Amém Atrás de vós Para vos guardar Amém Acima de vós Para vos abençoar Amém Ele que vive Reina pelos séculos Dos séculos Amém Desça sobre vós A benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Benção Dos objetos Religiosos E de estima O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Deus Nosso Pai Ouvi com especial Atenção Esta nossa oração Nós os pedimos Que abençoeis E santifiqueis Todos estes Objetos Religiosos Chaves Água Que vossos Filhos e filhas Vos apresentam Sirvam-lhes De proteção E de paz De renovação E de santificação E todos quantos Deles se servirem Tenham sempre Saúde do corpo E do espírito Isso nós os pedimos Pela intercessão De Maria Mãe do perpétuo socorro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Oh Maria Concebida Sem pecado Original Quero amar-vos Toda vida Com ternura Filha Vosso olhar Para nós mover Vossos filhos Proteger Oh Maria Oh Maria Vossos filhos Proteger Vossos filhos Vossos filhos Vossos filhos Proteger Glória a Jesus Na ósia santa Que se consagra Que se consagra Sobre o altar E aos nossos olhos Se levanta Para o Brasil Abençoa 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 Adorimos Abençoa 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 Cus sentidos completam a lua eterno. E a Jesus o Salvador, ao Espírito exalteimos. Na trindade de louvor, ao Deus onde trino temos. Na alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. Amém. 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 Seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o divino Espírito Santo, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Repitam comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Vós sois o meu amor Vós sois o meu amor Sois a minha vida Sois a minha vida Sois a minha salvação Sois a minha salvação Derramai sobre mim Derramai sobre mim O vosso Santo Espírito O vosso Santo Espírito Fazei que ele venha transformar Fazei que ele venha transformar O meu pensar O meu pensar O meu sentir O meu sentir O meu falar O meu falar E o meu agir E o meu agir Assim seja Assim seja Assim espero Assim espero Amém Amém Pai nosso Que estás nos céus Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossos avisos Visite a nossa pastoral social E conheça o nosso importante trabalho De apoio aos irmãos necessitados Colabore doando alimentos, roupas e calçados Sua ajuda fará a diferença na vida de alguém A quaresma é um caminho pessoal e comunitário de conversão Para celebrar bem a Páscoa de nosso Senhor Por essa razão Vos convidamos a participar Da nossa programação especial Para este tempo litúrgico Nas quintas-feiras Temos adoração ao Santíssimo Sacramento Durante todo o dia Ou seja, do final da missa da manhã Até o início da missa da noite Nas sextas-feiras Temos a celebração da Via Sacra Às 20 horas Junte-se a nós e participe Muito obrigado A todos vocês Irmãos e irmãs Que vieram rezar conosco Esta novena Muito obrigado Aos irmãos e irmãs Que se juntaram a nós Através da TV Grão Pará É tempo de quaresma Precisamos ser Mais contidos Entretanto Uma salva de palmas Para a Santa Mãe de Deus A alegria do Senhor Seja a vossa força Ide em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Um santo dia Para todos E bons trabalhos Amém No céu Com minha mãe Estarei No céu No céu Tchau 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 Tchau